A Pfizer vai produzir vacinas no Brasil. A cúpula da farmacêutica Pfizer anunciou um acordo para o início da produção da sua vacina contra o Covid-19 no país. A previsão é que o imunizante comece a ser fabricado em 2022 e que o laboratório responsável tenha capacidade de produzir 100 milhões de doses por ano, que devem ser distribuídas para toda a América Latina.